O braço dos meus olhos O braço das minhas palavras Acalmaram o meu silêncio Mas deixaram suas marcas Se hoje eu sou o deserto É que eu não sabia Que as flores com o tempo Pedem a força E a medalha bem mais forte Hoje só acredito No sal das minhas veias E aquela luz que havia Em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Coração amado Desmulharei meus olhos Nesse escovel Não acredito mais No fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Hoje eu Hoje eu só acredito No pulsar das minhas veias E aquela luz que havia Em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Ai coração amado Desmulharei meus olhos Nesse escovel Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada só, quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ai, coração alado Desmolharei meus olhos nesse escuro véu Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada só, quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu